Salve rapaziada, antes de começar o vídeo já segue nós lá no Instagram E quem quiser mandar foto ou vídeo da sua bike, só mandar por lá, tamo junto Diz que ama, eu não caio nesse jogo, oh, oh Ela me deixa eu go, oh, oh Mesmo fazendo pouco, oh, oh Eu caio nesse jogo, não Finge que eu sou teu marido, ainda vem viver comigo Te apresento o paraíso, a noite é só perigo, oh, você encheu, oh, você encheu Fala, quem que te apruma, no sofá da sala Me diz, como eu, ninguém te trata Ela quer assaltar, ela já dá pra dar, oh, oh Ela quer que eu compre a planta ouro Eu quero as minhas joias, oh, oh Eu não sei que você adora Ela me entora, diz que ama, eu não caio nesse jogo, oh, oh Ela me deixa eu go, oh, mesmo fazendo pouco, oh Eu caio nesse jogo, não Vinge que eu sou teu marido, ainda vem viver comigo Te apresento o paraíso, a noite é só perigo, oh, você encheu, oh, você encheu, oh, você encheu Fala, quem que te apruma, no sofá da sala Me diz, como eu, ninguém te trata Ela quer assaltar, ela já dá pra dar, oh, oh Ela quer que eu compre a planta ouro Eu quero as minhas joias, oh, oh Eu não sei que você adora Ela me entora, diz que ama, eu não caio nesse jogo, oh, oh Ela me deixa eu go, oh, mesmo fazendo pouco, oh Eu caio nesse jogo, não Tchau